Conhecereis a verdade O Centro Espírita Bezerra de Menezes Ele foi idealizado em 1971 Nossa irmã Geralda Parentone de Amorim Ela já envolvida com os trabalhos espirituais Na casa dela mesmo Ela começou em reuniões de estudo do Evangelho A prática mediúnica O atendimento a quem ia lá buscar o passe O conforto espiritual através da palavra amiga Então em 1971 iniciou esse trabalho E aí foram agregando as pessoas É normal que um trabalho bonito, um trabalho prazeroso Vá trazendo pessoas E em 1991 Foi registrado O Centro Espírita Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Há quanto tempo o Francisco está com febre? Seis horas Começou sem nenhum motivo aparente Muito bem Eu vou preparar um banho A febre vai ceder Fique com o Francisco Eu atendo O que foi, senhora? O que aconteceu? Senhor Senhor, o senhor precisa me ajudar A minha filha está muito doente em casa Quando eu cheguei ela já não tinha mais nenhuma força O senhor precisa socorrê-la Eu sei, senhora Acontece que o meu filho também não... Eu imploro, senhor Eu tenho medo de perdê-la ainda essa noite Está bem A senhora fique calma Aguarde um segundo Fique com o Francisco Eu vou atendê-la Eu não fico O médico dos pobres Doutor Adolfo Bezerra de Menezes Uma criatura assim Que deixou um rastro luminoso na terra E que nós também somos seguidores Das suas ações Mais, mais Bota a linguinha Para fora Isso Está bom Está bem Pode vestir a criança, senhora O que a sua filha apresenta Tem cura Me perdoa, doutor Mas eu não tenho um centavo de reis Para comprar o medicamento Tome, senhora Isso lhe será mais útil Ele surgiu exatamente dessa necessidade De, nesse bairro Que é o Bairro Esplanada Haver uma congregação espírita Que prestasse serviço à comunidade Por isso surgiu o Centro Espírita Nossa união É como uma canção Que fala todo dia De amor e de alegria Paz no mundo novo Com Jesus Teu reino em nosso coração O princípio de um centro espírita É o estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo Que aí já é todo um corpo Que não dá para a gente falar aqui rapidamente Um dos princípios da doutrina espírita é Fora da caridade não há salvação Então uma casa espírita que se instale Sem a preocupação de levar Seja um prato de sopa para alguém Ela está fugindo aos objetivos primordiais dessa doutrina Nós somos o que somos Porque somos corpo e espírito Mas quem comanda o corpo É o espírito Ou a alma Então quando a gente trabalha Esse homem velho Que ainda reside dentro de nós Procurando deixar florescer Fluir O homem novo Aí sim a gente trabalhando primordialmente A parte espiritual Mas não nos esquecendo Da parte material Que também é de suma importância Para que esse homem novo também Possa se sentir plenamente Com dignidade Vamos dizer assim Nesse caso nós não estamos fazendo proselitismo Nós não queremos que ninguém venha aqui Por causa de um prato de sopa Ou por causa de um brinquedo Ou por causa de uma cesta básica Só que nós entendemos Que não dá para dormir tranquilo Quando o meu lado geme um vizinho de fome A família é assistida Porque não há como você trabalhar com a criança Longe da família Antes de eu conhecer o centro Eu era uma pessoa assim Muito agressiva Tudo eu achava que podia resolver Assim Vamos dizer É Frente a frente mesmo No tapa Na hora E a minha vinda aqui no centro Eu me tornei uma pessoa assim Mais reflexível Agora eu penso Antes de eu agir Coisa que eu não fazia Vamos ter as mãos Vamos ser irmãs A nossa amizade Em laços insolúveis Se completizou Em sonhos De real fraternidade Amor A nós Legenda Adriana Zanotto